Um gingado sem igual. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Os dois garis que fazem um serviço normal de limpeza, só que de uma forma um tanto diferente. Enquanto ouvem um ensaio da fanfarra nervosa em uma escola, os profissionais aproveitam o ritmo para dar uma rebolada. Dançando felizes, eles se seguram no caminhão coletor e garantem passos coreografados. A banda está realizando treinos para o desfile de 7 de setembro. Após ter acesso ao vídeo, a nossa equipe de reportagem ficou curiosa em saber quem seriam os dançarinos. E no mesmo dia já encontramos a dupla. O Luciano Pereira e o Emirvaldo são os que aparecem animados no vídeo. Eles contam que não sabiam que estavam sendo filmados e que iriam repercutir tanto assim. E meu amigo aqui, às vezes eu gosto de brincar, né? Dançar, porque a gente trabalha sempre animado com o meu amigo e o meu rival. E de repente ele começou a sugerir a dancinha lá. Aí eu peguei e falei assim, bora eu pegar essa bateria aí, meu amigo. Quem sabe não dá certo nós pegar essa bateria. Aí ele rebolou de lá e eu de cá. Aí quando nós foi observar, nós estávamos sendo filmados. O vídeo foi gravado em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Todos os dias, Luciano, Hermivaldo, os garis e o motorista percorrem cerca de 30 km recolhendo todo o lixo da cidade. O volume pode chegar a quase 5 toneladas por dia do lixo caseiro. Vários internautas comentaram na internet sobre o gingado da dupla. O Luciano trabalha na área de limpeza há mais de 9 anos, já o Emirvaldo há 16. O vídeo foi compartilhado em grupos de aplicativos de mensagem e também nas redes sociais. Quem viu, aprovou a dança e a alegria dos medicilandenses. Arrasaram demais, isso aí. Tem que manter a alegria, independente qual seja sua profissão. E o trabalho deles não é para qualquer um, não. Tem que ter amor e muita disposição, comentou uma internauta.